No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar agora sobre a situação de Renato Portaluppi, que pode não ficar no Grêmio realmente, o Grêmio já tem aí um plano B para Renato Portaluppi, vamos falar sobre isso agora. E galera, antes, preciso da ajuda de vocês que me acompanham aqui, cara, eu nunca peço nada de dinheiro, nada, não preciso que vocês paguem nada, mas eu peço a gentileza de vocês se cadastrarem na Aposta Ganha, que é a nossa parceira oficial, tá bom? Porque, cara, aqui ó, a Aposta Ganha tá fechadaça aqui com a gente e eles estão me pedindo muitos e muitos cadastros até o final de outubro aqui, eu preciso muito de vocês, cara, é só se cadastrar no link que vai estar aqui no comentário, tá? O primeiro comentário fixado, entrou lá, te cadastrou, tu já ganha 5 reais, além de tu te cadastrar, tu ganha 5 reais pra tu brincar à vontade por lá, ou pelo QR Code aqui, só botar a câmera do seu celular nesse QR Code e tu já vai estar me ajudando bastante, beleza? Vai na Aposta Ganha, lá é confiável, lá é muito legal de vocês brincar, beleza? Tamo junto, bora então pro vídeo, bora lá falar sobre Renato Portaluppi, qual a situação. Então, o clima não está tão bom assim, como parece. Inclusive, o Guerra deu uma entrevista hoje, não quis falar nada mais sobre o episódio pós-Grenal, né, aquele episódio vexatório, né, vexatório do nosso Renato. Eu, cara, confesso que eu sou fãzaço, vocês sabem, quem me conhece, até me chamam de passar pano do Renato, mas, cara, não tem como passar pano pra essa atitude que o Renato tomou, né? sair do... sair do... de um Grenal derrotado e não querer dar entrevista. Pra mim aquilo ali foi... foi praticamente um desligamento do Grêmio, praticamente. Renato não está muito feliz desde a saída do... do Kalefe, né, que ele era muito amigo do Kalefe. Já não estava muito... um clima muito legal, né, a gente sabe disso. Aí, depois disso aí também, o Guerra foi dar entrevista, já não curtiu muito também essa saída do Renato, falou pra imprensa que o Renato não comunicou, né, não teve autorização, na verdade, comunicou antecipadamente, mas não foi autorizado e mesmo assim ele saiu. E com tudo isso, cara, e... né, essa... esse... esse... esse mal... esse... como é que eu posso dizer... essa... essa sintonia que parece não estar tendo ali com... com guerra, Renato pode, sim, finalizar o seu contrato final de dezembro e deixar o Grêmio. E o Grêmio já trabalha com o Plano B. E hoje, TNT Sports trouxe um nome que o Grêmio estaria já buscando, que é o nome de Pedro Martins. O Grêmio avalia o nome de Pedro Martins, beleza? Pedro Martins é o nome para ser o técnico do Grêmio para 2024. É um técnico português, o técnico português atualmente está no Algarrafa, Algarrafa do Catar, tá? O técnico português Pedro Martins. Ele tem 53 anos de idade. Tem trabalhos aí pelos clubes portugueses, como o Rio Ave e Vitória. Além também do Olimpiakos da Grécia, onde ele comandou a temporada de 2018 e 2019 até 2022 e 2023. E no Olimpiakos, nesse clube grego, ele teve aí o seu melhor trabalho, onde ele foi campeão da Liga Grega por três temporadas e também venceu a Copa da Grécia. Venceu uma vez a Copa da Grécia, então, com o Olimpiakos, o Pedro Martins. No momento, não tem negociação, tá? Pela troca de treinador, não está finalizado se o Renato vai ficar ou não. Pelo menos, não foi divulgado isso ainda. Mas o Grêmio já avalia outros nomes e o Pedro Martins é esse nome, tá, galera? Trazido aí pela TNT Sports. Lembrando que hoje, na entrevista que o Guerra deu, o Guerra disse que não tem nada acertado ainda com o Renato, se ele vai ficar ou não. Vou esperar terminar aí, ou chegar próximo do fim da temporada, pra ver de fato o que vai acontecer. Se vai renovar, se não vai. Aí pro Grêmio também tomar uma atitude de negociar, de pelo menos abrir negociação com algum outro treinador. Ah, cara, agora é coisa de bastidores, nada oficial, tá? Mas o que surge e o que se fala nos bastidores é de que sim, Renato Portaluppi deve sair. Deve ser mais um fim de ciclo de Renato. E que casa com a informação que eu trouxe há uns dias atrás aí pra vocês. Que se o Grêmio, de fato, não renovar com o Renato, vai vir um técnico estrangeiro. O Grêmio não trabalha com a possibilidade de contratar treinador brasileiro, algum treinador batido, como assim se diz nos bastidores. O Grêmio tentará ousar trazer um treinador estrangeiro. E agora casou aí com essa informação da TNT Sports, de que o Grêmio está buscando Pedro Martins. Comenta aí embaixo se vocês gostaram dessa informação, se não gostaram. Eu sei que tem gente que quer a continuidade do Renato, tem gente que não quer. Então por isso eu quero saber qual a tua opinião. Qual a tua opinião. Comenta aí embaixo, beleza? E gurizada, por favor, mano, se cadastra na Aposta Ganha lá. Link no comentário fixado, beleza? Vai na Aposta Ganha que tu vai me ajudar demais. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo, falou.